Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um gameplay hoje trago-vos Kuzan, City of Wolves um dos jogos que esteve em grande showcase no nosso Indiex e que os produtores colocaram a propósito do evento uma demo disponível, há um teste, uma build disponível no Steam para nós experimentarmos portanto, porque não fazer aqui um conteúdo podem, enquanto pelo menos enquanto está a decorrer já agora o Indiex Sales podem sacar o demo que está disponível então no Steam eu vou aqui mostrar um bocadinho do jogo este é basicamente um jogo top-down é um jogo de ação que nos coloca assim por um mundo futurista um mundo cyberpunk mais ou menos estamos carregados isto, não next jogo de ação com uma perspectiva top-down, portanto muito interessante o Ricardo esteve a jogar isto durante o Indiex e deixou muito curioso e ainda por cima as personagens são todas assim animais como podem ver estilo banda desenhada esta introdução eu estou a carregar cada elemento parece uma banda desenhada será que eles vão ter a banda desenhada a acompanhar o jogo? não sabemos o jogo não tem ainda uma data de lançamento tanto quanto eu percebi será no próximo ano mas pronto vamos ver aqui Kuzan started gaining notorious civil war of 2044 isto é um futuro como eu disse 5 years later present in Kuzan 2049 hello jeans obviamente que eu não estou a prestar melhor atenção aqui a esta apresentação estamos só aqui a apreciar um bocadinho a arte eu até sugiro que a gente vai dar a seguir porque o que interessa mesmo é mostrarmos aqui a jogabilidade só o componente musical também é muito repletiva eu ia meter este jogo que faz-me lembrar estes ambientes no ar sim onde o crime ele é um twin sticker penso eu isto também com elementos de brawler sing the fist power exato vinga também está com a porta isto dá para partir tudo num cenário foi uma das coisas que eu também tinha reparado até eu gosto pouco de partir isto tudo tudo num cenário para partir tudo partido ninguém aqui atrás da porta pá será que temos já alguma arma não ok passamos aqui o primeiro trecho B obviamente eu não fui muito rápido não é estou mais entretenido a partir as coisas do Kier go 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 smart knife throws a knife ok quando temos a knife é só isso ah mas ele vai à mesma ops ah LB o que é que eu estou a fazer ok 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 era no LB só que depois temos que apanhar a faca outra vez ok apontamos oi game over outra vez smart knife aqui temos a porta ah estamos vendo que assim tem uma distância muito curta para mandar a a knife não é ah devia ter mandado a faca este jogo é mais difícil do que aquilo que se esperava ah pois eu devia ter mandado a faca então mas eu não consigo mandar a faca agora agora tentei opa aquele gajo não nos dá a hipótese tem uma pistola estou com medo como é que é possível acho que bem isto é mesmo agora quando o Ricardo jogou parece-me ser bem mais fácil viram viram como é que eu apanhei afinal eu improvisei por trás da parede oh yeah colhe o knife esse apanho não dá aqui olá não dá um gajo está feito ai que giro este jogo malta é muito viciante porque o punch o punch dos ataques é mesmo poderoso dá vontade de partir tudo bora e agora ok pois a faca tem uma distância também não vi aquele ok temos que jogar aqui as paredes também ok e agora fiquei sem faca ok ai 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 ué já de que estou a apanhar o jeito é olha só este urso está não dá para soltar está todo atado ok acende um cigarrinho então está ali o senhor passámos o nível passámos a área o que é que passámos bang bang 29 maus um cigarrinho tranquilo isto é mesmo um aspecto de banda desenhada no ar muito muito cheiro cá está será que era só este nível capítulo 1 sin 1 lunar syndicate ok afinal continuamos vamos dar skip para não dar spoiler para vocês poderem jogar esta demo temos aqui mais alguns minutos para podemos mostrar mais um bocado safe house ok ok então pronto isto é a nossa residência não faltam são armas e cenas dá para fazer upgrade smash ok ok temos só fazer um parry ainda dá para mais knife weapons não temos ainda será que não temos mais não temos mais parafusos então agora para a garagem start vamos de volta para a missão banda sonora está muito muito cheira também gosto deste deste mix press and hold the punch button to concentrate power and press take arm ah nós temos um braço maprote ah isto é o que eu tenho andado a fazer aí é bem aí é com caraças pá até me disse é o que eu tenho andado a fazer ah bolas que bujarda que ela manda ou seja nós usamos as portas usamos as portas a voar vamos aqui coisas para partir será que apanhamos alguma coisa pontos ganhamos já percebi então eu pensava que ia mandar a porta a voar para os dois ah porque eu foi ok temos que acabar o nível todo seguido não carreguei a fundo ou seja a porta só sai a voar ficámos a primeiro a fundo assim e claro e claro que o alvo será que dá para matar tipo os dois assim não não estou usar muita faca pronto oi foi com a faca que eu mandei agora perdiz tudo super divertido este jogo malta se houvessem o vício que é não se esqueçam Kuzan sítio ao voo está disponível no Simademe é muito temporário é muito exclusivo para nós nós quem diz nós nós que estivemos atentos a este jogo no Indiex quando eu digo nós fomos nós que forçámos nós portugueses que forçámos o estúdio a colocar esta DEM tal a recepção que foi a stream no Indiex malta muito orgulhoso pelo evento não só deste ano como nos anos anteriores mas continuamos a mostrar jogos bem porreiros de outra forma se calhar não os iremos conhecer digam nos comentários que jogos é que vocês conheceram no Indiex e que pretendem jogar eu estou um bocado preguiçoso não estou a usar a faca mas ué não é que tu vinhas ah pois é importante perceber que armas é que os inimigos têm por exemplo o pessoal que tem pistolas nos atingem ao longe convém convém já estou a apanhar o jeito agora percebe porque é que o Ricardo estava todo divertido com este jogo seu cozano e não desejas nada à gente bora já não sai daqui já chegava ao fim disto oh morramos os dois ainda lhe mandei a faca e só quando o símbolo da faca é pá tem que guardar a faca para a pistola ok oh não atingi ele ok oh deixa eu apetendo veram que eu alterei o caminho ok acho que tive um bocado de sorte beast set hit seguidos uau mandei-lhe a faca que adrenalina que isto manda os malta já sabem se perderem ah já estava bem se perderem a começão do início da área ok não é fácil eu esqueço-me sempre o de baixo assim ok disparar para o de baixo ok já fiz a esneira depois e depois claro todo o mesmo a ver este jogo vai ser jogo feito para o speedrun dois logo de uma vez não que ele é uma pistola ah depois tem uma coisa que eu adoro é perdemos nem um segundo estamos a jogar outra vez ou seja não paramos de jogar estamos sempre a fazer uma tentativa só mais uma só mais uma ok ele não sabe o que é que aconteceu boa estão a ver tem que jogar com o cenário também escondido atrás da parede eles vêm e nós pumba ah nem pensaram onde é que oi ele tem faca tem uma pistola e agora falta aqui só mais um só mais um só mais um só mais um bocadinho só mais um isto é vocês podem não acreditar mas este é daqueles jogos que é só mais um só mais uma tentativa só mais um nível só mais uma tentativa passei se passei nível acabamos aqui não vamos jogar só mais um bocadinho para tirar estas coisinhas todas máquina das fotocópias ah isto espera lá aquilo é para desligar ok temos que subir qual é que é o a máquina das fotocópias que abre a porta não é nada trabalha mas não é esta não é esta deu foi aquela não foi nenhuma trabalha ahá pronto finalmente esta música em lube é hipnotizante já estás morto acho que passamos e malta este é Kuzan City of Olds portanto é um jogo deixem-me aqui só passar isto enquanto passamos um jogo produzido pela Circles from Dot é ao mesmo fim do nível e é o fim deste vídeo também digam nos comentários o que é que vocês acharam este é um jogo indie um jogo que esteve em showcase no Indiex e está com uma demo muito temporária não se admirem se calhar quando virem este jogo do jogo se já não tiver disponível a demo no Steam é com pena minha mas esteve durante este período do Indiex espero que ele fique lá por uns tempos vale bastante a pena portanto tínhamos aqui mais um bocadinho de cena eu vou tirar a malta senão não acaba este vídeo obrigado por assistirem mas digam nos comentários o que é que vocês acharam e se têm jogado algum jogo do Indiex pertinem comigo e deem-me sugestões se houver alguma demo no Indiex que me tenha passado ao lado obviamente eu vou verificar mas digam quais é que gostariam que eu trouxesse aqui para o canal para mostrar obrigado mais uma vez por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo um grande abraço e vemo-nos no próximo vídeo 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 e vemo-nos no próximo vídeo